Ela tá louca por mim, se tá louca eu tô também Na cama é mó tarada, faz gostoso e senta bem Eu brisei nessa novinha, o que aconteceu comigo Pois é bem satisfatório, e pra tretar contigo Só empurrada maldosa, várias posições loucura Pede pra bater com força e ainda fala que me mama Pede pra bater, e ainda fala que me ama né Sentando em você, eu que represento, tu me dá prazer Te amo na cama, tu me satisfaz Ai, 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 me fode com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingo, machuca carai Vai, 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 machuca, vai Me fode com você, seu filho da puta E quando eu te xingo machuca carai Sentando em você, eu que represento, tu me dá prazer Te amo na cama, tu me satisfaz Me fode com você, seu filho da puta E quando eu te xingo machuca carai Me fode com você, seu filho da puta Seu filho da puta, me foge com força Seu filho da puta, enquanto eu te xingo, machuca, caralho Slay no beat, tipo bala perdida Ela tá louca por mim, se tá louca eu tô também Na cama é maltarada, faz gostoso e senta bem Eu brisei nessa novinha, o que aconteceu comigo Pois é bem satisfatório, e pra tretar contigo Só empurrada maldosa, várias coisas E só loucona, pede pra bater com força E ainda fala que me mama, pede pra bater E ainda fala que me ama, né? Sei todo em você, eu que represento, tu me dá prazer Te amo na cama, tu me satisfaz, ai, ai, ai Me foge com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingo, machuca, caralho Vai, 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 machuca, vai Foge com força, com força, com força Me foge com força, seu filho da puta, puta, puta Me foge com força, seu filho da puta Me foge com força, seu filho da puta Me foge com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingo, machuca, caralho Sei todo em você, eu que represento, tu me dá prazer Te amo na cama, tu me satisfaz, ai, ai, ai Me foge com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingo, machuca, caralho Me foge com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingo, machuca, caralho Wesley no beat, tipo bala perdida Se tá louca por mim, se tá louco eu tô também Na cama é motarada, faz gostoso e senta bem Eu brisei nessa novinha, o que aconteceu comigo Pois é bem satisfatório, e pra tretar contigo Só e porra tamo